Olá amigos, esse cara aqui é o Paulo Gutenberg, ele é jornalista, fotógrafo, historiador, autor de vários livros sobre história e fotografia, sobre história da fotografia. Encontrei com ele no Salip 21 e falamos sobre um mistério na história de Teresina. A foto do dirigível Zé Pelin, que teria sobrevoado a capital piauiense no distante ano de 1942. Há quem diga que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Fato é que persiste um grande mistério em torno da história dessa fotografia. Hoje nós vamos tentar compreender um pouco e desvendar quem sabe esse fato para os nossos espectadores e especialmente para aqueles que se interessam pelo assunto. Acompanhe atentamente a entrevista com o Paulo Gutenberg e deixe comentários. Sim Paulo, sobre a foto do Zé Pelin. É, aquela história, primeiro, a história do chamado Zé Pelin, que é um apelido popular na época, de 45, na realidade era uma arma de guerra da marinha americana. No Brasil vieram vários daquela arma, chamada Blimp. Os Blimp faziam a vigilância da costa brasileira, de norte a sul, no nordeste. Em São Luís, por exemplo, no campo de Tirirical, onde hoje é o aeroporto, lá tinha uma portagem, um campo que descia os Zé Pelins, os Blimp, né? E, interessante, essa fotografia eu achava que era uma montagem. E eu tenho a cópia original dela. Qual é a história? A história que acabou a guerra e esse Zé Pelin, esse Blimp estava próximo ao litoral, vindo do litoral norte, sim, do Ceará, entendeu? E estava indo para o Maranhão, para São Luís. No Ceará, também tem registros do Blimp, de outros Blimp, de outras máquinas, né? A Raquel de Queiroz tem uma crônica belíssima do Blimp, que andou por lá também. Lá na... Tinha também uma... Em Rio Grande do Norte, também tinha a Barreira do Inferno, chamada, né? Onde tinha uma base americana. No Ceará também tinha uma base americana, uma pequena base, né? O mais importante era mesmo do Rio Grande do Norte, né? É, mais importante... Que era a cabeça de ponte com a região... Da África e também da Europa, certo? Essa fotografia, como é que ela chegou às minhas mãos? Eu estudava no colégio Andréas e tive um professor de inglês chamado Paulo. É interessante, né? E ele percebeu... O Paulo Paulinho? Não é o Paulinho. Não é. É o Paulo. Também era de inglês, né? É de inglês. Ele morava no Rio e... Quando ele chegou e ele percebeu que eu gostava de fotografia já naquela era, fotografava e tudo mais, E ele disse, olha, bateu nas minhas costas e disse, eu tenho um presente pra você. Então, eu fiquei... Sem saber o que era, né, Bíblia? Ele me entregou uma... Uma... Um envelope com várias fotografias de Teresina da décadas de 40 e 50. Várias! E ainda, Astênio, né? E aí, uma das quais era a fotografia do Zé Pelin entre as torres da igreja. Quem é o autor daquela foto, Paulo? Eu não sei. O que pode ter acontecido é que o Miller... É atribuído ao Miller. Certo. Mas ao velho Miller, né? Ao velho Miller. Mas, olha, se fosse o velho Miller, ele tinha publicado essa foto, já tinha colocado em exposições, já tinha assinado. As fotos deles eram assinadas e esta não era assinada. O que eu presumo é que ele... Alguém pediu pra ele, digamos, reproduzir a foto ou revelar o filme. Mas nem isso, porque essa foto eu acho que veio de outro laboratório. Eu não acho que não foi o Miller. Porque esta fotografia, eu analisei de início, eu achava que era uma montagem, uma fotomontagem. Mas eu percebi que tal... Mesmo se for uma montagem, é mais genial ainda de quem fez. Do que se fosse verdadeira, né? É. Aí eu achava... Mas se for verdadeira, que eu imagino que seja, ela também traz em si uma história de mistério, né? Quem é o autor dessa foto? Que figura anônima produziu essa verdadeira obra de arte, né? Talvez um fotógrafo amador. Talvez. Porque eu não encontrei ela publicada. Ela não teve repercussão em Teresina. Ela só apareceu muito tempo depois das mesmas. Muito tempo depois. Foi nos anos 80, né, Paulo? Sim, foi nos anos 80. Ela passou aí mais ou menos 40 anos na obscuridade. Exatamente. E aparece... Para mim, é uma foto tão icônica que ela é como se ela marcasse a entrada de Teresina na modernidade. Porque o que é que representava a modernidade à época? Teresina, né? Na década de 40, por exemplo, 30, eram os aviões. Mas só que era muito difícil você registrar o avião sobrevoando Teresina, né? Mostrando a presença das aranha-naves em Teresina. Pela ausência da tecnologia no âmbito... Na fotografia, né? Na fotografia, sim. Que era bastante comum, né? Aviões de síndrome do Parnapai. Sim, de síndrome do Parnapai. Os idros aviões e também lá no teso duro chamado, né? Que era a área onde baixava os aviões, no campo de aviação. Tem, inclusive, um relato do ex-governador Leão Andrés Mello, que é um livro dele, né? O trecho do meu caminho, ele conta que era um bastante comum. O senhor que vinha do Rio de Janeiro, parava no Rio de Parnaíba, despachava com alguém, o cara descia do barco e o outro não partia. Ele andava muito de aviões pro interior do estado, pra todo lugar ele ia pra... Já naquele tempo. Se andava, interessante, naquela época se andava mais de avião do que de automóvel. Eram quase que diários. Parnaíba, Teresina, Teresina Floriana, Noeiras, Picos. Então, imagina, eles visitavam essas cidades nas suas excursões políticas. Agora, talvez pras cidades mais próximas, com até Campo Maior, né? Ele iria de avião. Mas voltando à questão da foto... Ah, sim. Será que é possível, Paulo, a gente identificar hoje o trabalho de pesquisa, de investigação... É a origem verdadeira, Zé? Sim, olha só. Eu encontrei outros registros do mesmo Zé Pelinha aqui, Teresina. Certo. Na rua Teodoro Pacheco. E também... A partir da rua Teodoro Pacheco. Ele fica... Ele... Na Teodoro Pacheco. Exatamente. Ele exatamente... Acima... Alinhado na rua. Alinhado na rua. Entendeu? E também eu encontrei... Porque essa foto histórica é a partir da frente Serafim, né? A partir da antiga rua. Não, não, não. Pelo contrário. Ah, não. Ela vem de trás. Ela vem da... Exatamente. Ela pega pela frente da... Na igreja. Da igreja, exatamente. Então, ali... Agora, interessante porque... Outra coisa interessante é... Por que na igreja São Benedito? Certo. Porque era o maior... Era o maior... É... Prédio da cidade. Até hoje a igreja São Benedito é um dos prédios mais significativos que identifica a cidade Teresina. A igreja do Amparo, ela só foi identificada depois do centenário, quando finalmente terminaram de construir as torres. As torres, né? É... Mas o prédio mais visto de longe, inclusive, de Timon, você vê as torres. Tem fotos antigas da cidade, da época, do final do século XIX, que aparece lá as torres. Quer dizer, é o prédio mais expressivo e que mais identifica o skyline de Teresina. Tem registro de quantos fotógrafos tinha, mais ou menos, atuando em Teresina nos anos 40? O pessoal não mais era anônimo, como se diz, amador. Tinha vários fotógrafos amadores, com certeza. E profissionais. E profissionais também. Posso citar na década de 40, do Estado Novo, por exemplo, o próprio Miller. Miller. Porque o Miller, na verdade, ele veio de Belém. Você vai lá, tá? Ele é de Belém. Certo, tem um livro, né? Pois é. O livro que você me presentou. E aí ele trabalhou em jornal lá também, foi clicherista, trabalhou, ele estudou na Escola Teca, na famosa Escola Técnica, Cláudio Sodré, que hoje, inclusive, é o Tribunal de Justiça, né? É um prédio fabuloso. Bem, e ele colocou a história que ele me contou, porque eu entrevistei o Miller quando ele era vivo, em 86 eu entrevistei o Miller. Em 86. Ele me contou, inclusive, essa história, ele falou, Miller, como é que chegou a essa... Seu Miller, como é que chegou a... Como é que você fotografou, porque a foto era atribuída a ele. O Zé Pelinha, aqui em Terezina, ele disse que tinha um grande amigo chamado João Agrícola, que era diretor, um dos estudadores do Aeroclube de Terezina. de que o... ele foi no campo de aviação e pediu para ele se comunicar. Eles se comunicaram lá com a aeronave pedindo para que ela passasse por aqui, né? E aí, essa foi a versão que ele me deu. O Miller era, 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 era muito, era muito bom em contar histórias, né? Isso aí, ele me disse que fez fotografias amarradas no avião, porque tinha que tirar as portas e ser amarradas, né? Porque a janela do avião era muito embaçada e não tinha como fazer isso. Então, ele tinha... E tem muitas fotos aéreas daquele período, né? Sim, sim. Mas essas fotos aéreas desse período eram mais de militares. Certo. No Estado Novo, ok? E tem o Waldir Fox, né? Que também foi colega dele na imprensa oficial. Ele, ele, de Belém, ele viu um... o Miller viu um... um anúncio do governo do Estado do Piauí. Atrás de um clicherista. Porque, na época, os jornais não tinham clicheria, não tinham clichês, não produziam clichês. Então, ele foi contratado para vir com o Piauí para montar uma clicheria na imprensa oficial. A imprensa oficial foi o primeiro jornal, foi que, no Piauí, que teve um laboratório fotográfico e um laboratório de clicheria. Então, a partir daí, foi que ele, como ele era fotógrafo também, e as atividades de clicherista e fotógrafo são muitos parecidas, são muitos parecidas. Ele acabou se tornando fotógrafo em Teresina. Casou com a... com o Dona Isabel Nogueira, né? Que era parente do Petrone. Então, ele teve uma certa aproximação do poder. O Totó também foi nessa época. É, mais novo. Ele tem uma... o Totó era mais popular. Fotógrafo de festas, casamentos... Sim, e ele mesmo era boêmio. Ele era músico. Ele é exímio violocista. O que nós não temos... Eu acho que precisa também alguma coisa para resgatar o período do Lambi-Lambi, né? Que o Lambi-Lambis faziam as imagens, os documentos, a gente... E a gente... Eu mesmo, a primeira foto que eu fiz para o negócio de carteira de identidade foi com o Lambi-Lambi, na Praça da Bandeira. Da Bandeira. Eu também, na época, eu fui... Eu me deixei fotografar por ele, eu fiz... Você já fez foto com o... Sim. Sim. Você fotografando? No Lambi-Lambi? Sim. Não, mas eu sei... Eu conheço a técnica toda. Maravilha. Eu tinha muita vontade de ver de novo, né? Assim, para... Não sei se... Devia ter o nosso museu da imagem do som. É, já há algum tempo eu já pesquiso e é uma das linhas, assim, que eu... Que eu considero bastante a documentação dos Lambi-Lambis. Lambi-Lambis. Principalmente no interior, porque... O registro das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, entendeu? Da população, de um modo, quer dizer, vamos dizer assim. Sim, do interior onde não tinha, porque o Lambi-Lambi era ambulante. Sim. Nem todo mundo tinha... Você lembra de alguém, assim, do nome de alguém, Paulo? De nome de Lambi-Lambi? Sim, de algum Lambi-Lambi. O último que eu cesso é o Chiquinho. Lá daqui de Teresina, né? Na Praça, né? Bandeira. Outro dia eu vi até uma foto, né? De um deles aí, não sei se era esse. É, eu fiz, eu encontrei... Eu estou terminando um trabalho sobre as primeiras eleitoras do Piauí. E encontrei os títulos eleitores das primeiras cidadãs do Piauí. A grande maioria dos retratos... Em construtos dos retratos 3x4. Muitos até não são 3x4. Eram tirados pelos... Foram tirados pelos Lambi-Lambis. Que eram contratados pelos políticos. Que foram, na época, nas eleições de 32, né? De 33, desculpe. Que foi administrada pela justiça eleitoral, então criada. É, porque o voto da mulher aconteceu... O direito de voto da mulher brasileiro ocorreu em 32. E a justiça eleitoral também foi criada em 32. A eleição foi realizada, a primeira realizada pela justiça eleitoral foi feita em 33. Então, para mim, foi uma felicidade enorme. Porque, como historiador, vendo aqueles documentos, os primeiros títulos das cidadãs. E também me interessou muito pelo registro. Pelo registro fotográfico. Constam lá um grande número de títulos. E, a partir daí, a gente está fazendo um trabalho de resgate dessa recuperação dessas imagens. O que é que elas dizem? Quem são essas mulheres, né? Tem mulher de todo tipo. Porque a mulher, para votar na época, ela precisava ter uma ocupação, né? Não era bem uma profissão, mas era uma profissão, né? Certo. E aí, essas mulheres... A maioria era doméstica, né? Quase 70% dessas eleituras que eu fiz uma tabela e acabei... É constatando isso. Tem muitas professoras, artistas, muitas vírgula, né? Quer dizer, a maioria são domésticas, né? E... Normalistas, professoras, donas de casa. Tem dois tipos de... A dona de casa, que tinha... Muitas tinham condição... Alguns eram viúvos até, né? Isso consta nos registros dela, né? Certo. Toda a qualificação dela, ela está lá. A profissão, onde mora, onde residia, a idade... E aí, eu acabei falando mais... Mas foi bom, foi bom, foi bom. Valeu, Paulo. Eu vou publicar isso aqui no meu canal lá do YouTube. Sem edição? Não, eu vou dar uma loucinha só, mas vou colocar apenas uma introdução, né? Porque aqui está completo, né, galera? Aqui está... O Paulo? Está completo aqui. Valeu, Paulo. Gostou do vídeo? Verifique sua inscrição e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.